Bom, estamos aqui na Estácio Paz, nesse momento que está acontecendo o evento, né? E eu estou aqui com a Sônia Pérez, que é a Coordenadora Estadual de Atenção de Ciclo Social de Sergipe, né? E tem o prazer de entrevistá-la para o nosso bloco de VPC. E ela agora vai explicar para a gente essa parceria desse evento. Qual o objetivo, Sônia? Na verdade, o objetivo de nós, com parceiros, com a sociedade, é trazer à tona uma nova perspectiva de cuidado para os alunos que serão os futuros ocupantes desse novo campo de trabalho, que é a Atenção de Ciclo Social, que é o CAPS, esse novo ano para a gente olhar, né? É apresentar uma rede e trazer para esse debate o que é que a gente tem para oferecer e o que é que a gente precisa, porque, de fato, a gente tem muita... A gente acaba ficando com muitas ideias e mantendo ainda uma coisa do seu fundo. E a ideia aqui hoje é que a gente possa ver, ouvir e falar do que a gente pensa sobre o mundo. E a ideia da Secretaria de Estado de São Pude foi trazer trabalhadores que estão na rede de Pude, junto com estudantes, para que a gente possa fortalecer e convidar novos trabalhadores do país de trabalho. Nossa, que bom, quer dizer que para nós, estudantes de Psicologia, é um barco cheio, para quem gosta dessa área, né? Com certeza. Eu acho que é uma experiência mais interessante para que já possa começar a discutir esse novo lugar para o trabalhador. Porque até há um bem pouco tempo de paz, eu posso dizer, de 2002 para cá, a gente já tinha de oferta, a gente já tinha de oferta, a gente já tinha de oferta e fazia o seu trabalho do ano daquela criança que tinha. A gente não tinha de oferta, tinha de oferta, tinha de oferta, tinha de oferta, tinha de oferta. Então, esse evento é super importante. Essa parceria, vocês estão tendo com a Estácio do FASE e também com outras faculdades? Então, a gente inicialmente está com a Estácio. Em alguns momentos a gente já teve algumas conversas com a gente, a gente já teve os falhos com a hora do quadro federal, mas nesse momento a gente está com o FASE. Então, obrigado pela escolha. Eu, como aluna da FASE, fico feliz em receber isso aqui, até porque esse assunto da Luna Atomacomial é importantíssimo, né? Depois dessa da lei, né, que facilitou muito, assim, a, digamos assim, a vida das pessoas que sofrem, né? Que são doenças mentais. Então, a gente fica feliz com essa parceria e esperamos que dê bons frutos, né? Tomara. Podemos contar com o seu apoio no futuro para entrevistas no blog, no TVP, se está. E como vocês precisarem, a gente está de posição. Então, eu, como toda a gente da coordenação, como a Secretaria de Estado do São, a gente está assistindo. Muito obrigada. Eu quero agora, né, pedir a você uma sugestão de uma matéria relativa a... A sugestão de um lugar com você, é coordenadora estadual de atenção psicossocial, a gente queria, tipo, abranger, abranger mais um pouquinho, assim, esse campo, né? O que você poderia sugerir uma matéria para que o TVPC fizesse para que os alunos não estivessem quase e de outras faculdades pudessem ter uma noção melhor da situação? São tantas coisas que eu acho que são importantes de serem divididas e que, de fato, eu não sei. Mas eu acho que, quem sabe, procurar outros trabalhadores da rede que possam estar trazendo informações e experiências. Eu acho que tem aí, trazer o que tem de equipamento contado, eu acho que é um usuário interessante. Trazer para discussão, para o debate, a clínica, a clínica diferenciada, trazer para o debate, o usuário de álcool, outras drogas, que os lugares têm. Eu acho que isso são coisas bastante importantes que eu posso trazer. Podemos contar com o seu apoio? Sim, muito bem. Muito obrigada pela atenção e espero revê-la mais vezes aqui para o nosso próprio TVPC. Eu agradeço o convite. Obrigada, senhora.